Eu quis saber da minha estrela Eu quis levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar, quero é mais brincar, melhor é ser criança Puli, 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 sermão de sabas nem 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 Gyød Sou verde e colorê, sonho encantado antes da, você A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai ver de passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Juvili 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 Onde está você? De saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Da madrinha vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Unidududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Oh, 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 oh Oh, 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 oh